Mais de 2.700 servidores da educação serão beneficiados a partir deste mês com pagamentos referentes a alterações de nível que foram solicitados entre julho e setembro de 2014 pela conclusão de cursos de licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado. O governador José Ivo Sartori assinou nesta sexta-feira os atos que liberam o benefício de 2.448 professores e 266 servidores de escola do Rio Grande do Sul. Veja com Thaís Saborgias. O governo do estado autorizou o pagamento das alterações de nível solicitadas por servidores do Magistério Estadual entre julho e setembro de 2014. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o pagamento do benefício para 2.448 professores e 266 servidores da educação representam um incremento de 635 mil na folha mensal do funcionalismo. É uma decisão de governo, acho que é importante dizer isso. O governador acabou de assinar, essas alterações que foram assinadas agora, dá um total entre professores, 2.448 professores e 266 servidores. Então é um montante muito grande. E depois, aquelas outras alterações que ainda terão que ser feitas, elas têm que ser trabalhadas. Por quê? Porque os professores, ao receberem a sua progressão na carreira, eles podem estar concorrendo a um outro nível. Porque eles poderão, por exemplo, licenciatura plena é nível 5, mas também tem o nível 6, onde entra cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de doutorado e de mestrado. Então, esses que têm possibilidade para o nível 6, eles poderão estar hoje recebendo a progressão para o 5. Então, agora a Secretaria vai trabalhar para que a gente possa logo, logo já fazer este outro ato, fazendo as alterações para os que têm direito.